Um assaltante, velho conhecido da polícia que estava sendo procurado, caiu hoje pela manhã em cana, tá? Ele é acusado de um assalto violento a um supermercado aqui em Londrina, tá? Vou te contar essa história em detalhes. Ele tá aí na rua, né? Deixa ele na rua pra mim, por favor, pra gente começar a contar a história. Aí, ó. Ele tá na rua nessa imagem das câmeras de segurança. Ele vai passar aí. Nesse momento, ele foi até um mercadinho que fica na zona leste da cidade e praticou um assalto. Lá nesse mercado, ele foi tão violento que o casal de idosos que é proprietário acabou sofrendo, gente. Um infarto e o outro acabou tendo um AVC. Os dois foram hospitalizados. Esse homem estava sendo procurado. E hoje pela manhã, a polícia foi cumprir vários mandados de prisão. Um deles na casa desse cidadão. Enche a tela aí, pé na porta, deixa eu ouvir. Deita, deita, deita! Já tá deitado! A polícia armada, o cidadão já tá aí no chão, ó. Acabou preso. Era uma grande operação da polícia pra buscar a prisão de criminosos. Nossa equipe está desde muito cedo acompanhando tudo isso. E os detalhes você tem agora com o repórter Vinícius Buganza. Os policiais cercaram a casa no Jardim Tarobá, zona sul de Londrina, em busca do bandido. Logo na porta da residência, conseguiram prender o ladrão. Romário de Souza, de 23 anos, conhecido como Romarinho, foi preso em flagrante. Dentro da casa, os policiais encontraram esta espingarda, que teria sido utilizada pra cometer diversos assaltos. Do lado de fora, estacionado bem em frente à residência, estava este carro. As placas não indicavam nenhum crime, mas na verdade eram clonadas. O veículo teria sido furtado. Romarinho é acusado de participar com outras três pessoas de um assalto nesta mercearia, que fica na zona leste de Londrina. Dá pra ver que os portões da frente ficam todos fechados, só que eles conseguiram entrar depois de pedir pra usar o banheiro. Lá dentro, fizeram refém um casal de idosos. Os dois são proprietários desse estabelecimento. Foram agressivos, chegaram a bater nos dois. Tanto que o homem, de 64 anos, e a mulher, de 63, tiveram que ser hospitalizados. Ele teve um infarto e ela um AVC. Os criminosos fugiram, levando cerca de 30 mil reais em dinheiro. Os policiais conseguiram identificar os bandidos por essas imagens de câmeras de segurança. O vídeo mostra o momento em que passa o carro, usado no assalto. Logo depois, Romarinho volta caminhando, depois de cometer o crime. Além do roubo, ele já era procurado pelo crime de tráfico de drogas. A polícia procura agora os comparsas dele. O homem e duas mulheres. Tá aí, gente. Acabou preso esse cidadão aí. Essa operação da polícia foi pra cumprir vários mandados, né, Bugandos? A polícia civil foi pra rua bem cedo hoje, por volta das cinco da manhã. A nossa equipe já tava acompanhando esse trabalho. O cinegrafista Lucas de Jesus. E eles foram em vários pontos da cidade, né? É claro que não é toda a entrada numa casa que é certeira. Às vezes o cidadão não tá lá. Ou a informação vazou. Ele simplesmente não tá mesmo, né? Mas nesse caso, a prisão desse cidadão era questão de honra, né, Bugandos? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez pra você, Juliano. Pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. A princípio, seriam cinco mandados de prisão que a polícia procurava cumprir. Mas foi certeiro o mandado desse aí, do Romário de Souza, de 23 anos, que era o principal alvo. Por quê? Por conta da violência no assalto que ele cometeu nessa mercearia. Junto com mais duas mulheres e também com um rapaz. A polícia conseguiu identificar eles por conta das imagens de câmeras de segurança. O casal de idosos, Juliano, chegou a ficar internado por conta desse assalto. Por conta do trauma, né? Além deles terem sido agressivos, o idoso teve um infarto e a idosa um AVC. Ela ainda está com problemas de saúde por conta desse trauma. Está com um dos braços paralisados, deve ter que fazer fisioterapia. E um lado da face também por conta do AVC. O rapaz foi preso, deve responder por esse crime, pelo assalto. E também já era procurado por tráfico de drogas. É um bandido perigoso que foi tirado de circulação hoje pela manhã pela polícia durante essa operação, Juliano. Tá certo, Puganza? Já já você volta com mais detalhes aí. Meio dia e oito.